O que a concorrência vem fazendo pode ajudar nos seus negócios? Você tá louco pra saber se a grama do vizinho é, de fato, mais verde que a sua? E quer aprender como analisar a concorrência e quais ferramentas usar pra isso? Então fica por aqui, porque eu vou te ensinar tudo isso, logo, logo, depois da vinheta. Oi, gente, aqui é a Amanda, e hoje vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante pra estratégia do seu negócio, a concorrência. Não importa se você tá começando do zero ou se já tá há um tempo no mercado, acompanhar a concorrência é sempre essencial pro seu negócio. Afinal, isso vai te ajudar em inúmeros fatores. Um deles é te ajudar a entender melhor o seu setor e o seu público. Com isso, você vai conseguir identificar as oportunidades e riscos, tanto pra tomadas de decisões mais assertivas, quanto pro melhor posicionamento da sua marca, o que pode gerar novos clientes. Ao ficar de olho nos seus concorrentes, você consegue descobrir o que eles estão fazendo de bom e até mesmo onde é que eles estão pisando na bola. Isso pode render algumas dicas incríveis pra melhorar o seu negócio. Ou seja, quanto mais dados da concorrência, maior é a sua vantagem competitiva. Hum, vantagem competitiva é um termo que te soa familiar, né? Sim, já falamos dele quando explicamos as cinco forças de porta. E se você não tá familiarizado com o termo, volta depois nesse episódio que vai aparecer agora aqui na tela ou no link aqui embaixo. Agora que você já sabe que a sua concorrência tem muito como ajudar no seu negócio, vamos entender como fazer essa análise? Antes de aprendermos como fazer essa análise, vamos primeiro definir qual é o objetivo que você quer alcançar com as informações do seu concorrente. Isso é algo bem pessoal do seu negócio. Mas eu vou listar aqui alguns exemplos pra poder te ajudar nesse pontapé inicial, tá? Alguns desses objetivos podem ser uma estratégia de precificação mais sólida dos seus produtos ou serviços, o reforço da imagem da sua marca como líder em atendimento ao cliente ou atrair novos clientes. Agora é a hora de colocar aí nas suas anotações quais são os seus alvos. Ter isso bem claro vai te facilitar a saber quais os tipos de dados que você precisa coletar e qual plataforma é mais adequada pra extrair essas informações do concorrente. Feito isso, agora sim, bora começar a análise. A primeira coisa é identificar quem são os seus principais concorrentes. Você pode definir tanto os seus concorrentes diretos quanto aqueles indiretos. Em outras palavras, são aqueles que competem no mesmo público-alvo com você e estão no mesmo segmento de produtos e serviços. Além de possuírem preços similares e estarem no mesmo espaço, que pode ser tanto físico quanto digital. Existem também aqueles que competem pelo mesmo público, mas o serviço ou produto são diferentes do seu. Ué, como assim? Se ele oferece um produto diferente do meu, é claro que ele não é meu concorrente, né? É aí que você se engana, não é bem por aí. Se ele consegue atender a mesma necessidade do seu cliente, então ele pode sim competir com o seu negócio. Vou te dar um exemplo pra ilustrar. Quando você quer viajar, você vai pesquisar por voos. Existem diferentes companhias aéreas e essas são as concorrentes diretas entre si, né? Mas e se por acaso você optar a ir de ônibus? O meio, o serviço e toda a experiência vai ser diferente. Mas no final, ambos vão atender a sua necessidade de viajar. Então, apesar de não serem do mesmo segmento, eles competem sim entre si. Beleza, entendido isso, como que você vai listar quem são seus concorrentes, caso não esteja no seu radar? Existe uma opção bem simples e gratuita pelo Google mesmo. Na busca orgânica, os seus concorrentes são as páginas que ficam próximas à sua nos resultados de pesquisa para palavras-chave que você utiliza. Dessa forma, você já começa a ter uma boa noção. E mesmo que existam ferramentas pagas, em algumas versões gratuitas, você consegue informações bem detalhadas também. Agora, depois da sua pesquisa, o importante é anotar. Pode ser no papel ou numa planilha também, o que for melhor pra você. E é sério, tá? Eu não tô falando isso da boca pra fora. O importante é listar e tomar notas do que você vai tirar de informações deles pra depois ajudar a montar a sua própria estratégia. E tem bastante coisa, então não deixe de registrar pra não acabar esquecendo depois. Agora, bora pro próximo passo. Feita essa seleção, vamos avaliar os 4 P's da concorrência. Ou seja, produto, preço, praça e promoção. Começando pelo produto. Observe quais são os produtos vendidos. Dá uma olhada nos produtos e serviços, veja o que eles oferecem de especial e qual é a sua proposta principal. Nesse momento, não compare exatamente com o que você faz. Agora, é pra você anotar tudo que o seu concorrente tem de bom ou ruim que te dê um insight lá na frente. O segundo P é o de preço. Então, analise o preço do seu concorrente. Confira quais os valores dos produtos ou serviços, o que tá incluído nesse valor, quais são as condições e formas de pagamento, o que pode estar diferenciando ele do mercado e se ele tem um preço competitivo. Esse P é bem importante, porque aqui é um dos principais pontos de decisão do seu cliente na hora de comprar. Então, faça essa parte com bastante atenção. O próximo da lista é a praça, ou seja, os canais de venda dos seus concorrentes. Identifique se eles comercializam exclusivamente em lojas físicas, online ou até nos dois. Quantas lojas físicas? Como é que é o ponto de venda? Ele fica bem localizado? Quais são os horários de funcionamento? E como é que é a organização da loja, a embalagem, a limpeza? Tem alguma música tocando? Anota tudo o que você acha que pode ser relevante nesse espaço, incluindo o atendimento. E se eles vendem pela internet? Como é que é feita essa presença digital? É por meio de uma loja virtual ou um marketplace? Eles fazem vendas pelo WhatsApp ou o Instagram é usado como um canal de venda? Inclusive, se você tiver dúvidas sobre e-commerce e lojas virtuais, a gente já fez vídeos aqui no canal explicando eles e eu também vou deixar o link aqui embaixo pra você. E por falar em Instagram, será que além do seu concorrente usar como canal de venda, como é que ele vem usando essa plataforma pra divulgar o próprio negócio? Então é agora a hora de analisar o último P da lista, que é o de promoção. Aqui você vai pesquisar quais são as estratégias que o seu concorrente vem fazendo pra promover o negócio dele. Aqui você vai precisar analisar o que tem sido feito nas redes sociais e o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. Aliás, outra dica aqui é pra também ver opinião do público sobre aquela marca lá no Reclame Aqui. Uma outra forma bem eficiente pra acompanhar as promoções é se cadastrar pra receber os e-mails dos concorrentes. Assim, você consegue conferir a frequência que eles enviam o e-mail marketing, o tipo de assunto que vem no título e como eles destacam os produtos e ofertas no conteúdo. Será que por acaso eles fazem o remarketing? Ou seja, depois que você acessa o site deles, você é bombardeado de anúncios quando navega em outro site? Ou nas redes sociais, será que eles divulgam só organicamente ou estão fazendo posts patrocinados? Ué, Amanda, como é que eu vou saber disso? Tem sim como saber isso e eu já já vou te dar as dicas de ferramenta pra coletar tudo isso. Eu sei que é muita coisa pra pesquisar. Eu bem te falei lá atrás que era pra você anotar tudo pra não se perder. Mas agora que você tem todas as informações, é hora de analisar as diferenças e semelhanças entre os seus concorrentes. Cruze todos os dados que foram coletados pra pensar como alcançar aquele objetivo que você anotou lá no começo. Olhe estrategicamente pros dados e crie uma SWOT com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Caso você queira entender o que é e como fazer a sua SWOT, o link do vídeo que falamos aqui é aquele mesmo que mencionamos do POP. Vai estar aqui na descrição, dá pra você conferir com calma. Inclusive, você também pode usar esse modelo de ferramenta pra essa estratégia de concorrentes. Escolha a ferramenta estratégica que mais tem a ver com o seu negócio e mãos à obra. E lógico, não esqueça de acompanhar os resultados e fazer esse tipo de análise de tempos em tempos. Agora que eu te falei tudo isso, você deve estar se perguntando. Amanda, eu entendi. Já quero começar essas análises. Mas você me prometeu dar dicas de como coletar esses dados. E eu tô esperando até agora. Eu sei, eu sei. É claro que eu vou te dar. É lógico. Existem hoje muitas ferramentas de monitoramento e coleta de dados que podem te ajudar a reunir as informações que você precisa aprender sobre a concorrência. Eu vou listar agora cinco ferramentas pra você começar suas análises. Então aproveita o papel e aquela planilhinha e já anota essas dicas também. A primeira é o Google Alerts. Uma ferramenta gratuita do Google que envia notificações por e-mail aos usuários quando novos resultados relacionados aos termos que eles escolheram são encontrados. Incluindo páginas na web, notícias, artigos e postagens de blogs indexados pelo Google. Nessa ferramenta você consegue definir a frequência com que deseja receber, a região, em qual idioma e vários outros filtros que a ferramenta oferece. Ela é uma ótima forma de receber não só as novidades dos seus concorrentes, mas também de saber o que as pessoas têm falado sobre esse concorrente. Já existem outras ferramentas mais completas, mas ainda assim é uma ferramenta fácil de usar e pra melhorar é de graça. Então vale muito considerar ela. O link também tá aqui na descrição. A segunda é o Google Keyword Planner, que também é uma ferramenta gratuita e serve pra encontrar palavras-chave e criar campanhas de anúncios pagos, mostrando como as palavras-chave são usadas e quais lances funcionam melhor. Ela é uma ótima opção pra analisar os seus concorrentes. Isso porque, digamos que você e seu concorrente estejam no mesmo mercado. Você pode colocar o site dele na ferramenta e obter ideias, e o Google vai estudar o site deles e mostrar as melhores palavras-chave e o nível de concorrência. Na opção Em concorrência, você vê quantos anunciantes usaram cada palavra-chave no Google e se o nível de busca é alto, médio ou baixo. Se a concorrência for baixa, significa que a palavra-chave é usada com menos frequência em anúncios. A terceira ferramenta é o Social Mention, que é um tipo de detetive das redes sociais. Ele ajuda você a descobrir o que as pessoas estão dizendo sobre uma marca, empresa ou até pessoa online. A ferramenta rastreia palavras-chave em sites como YouTube, Facebook, Twitter e muito mais. Você consegue ver onde essas palavras-chave foram mencionadas, mostra o quão popular essas palavras são e o alcance delas em postagens que as pessoas mencionam. Além disso, ele também lista as palavras mais mencionadas, relacionadas à sua busca e muito mais. A quarta é o Infinity Graph, que mostra que as pessoas estão falando nas redes sociais sobre a sua empresa e os seus concorrentes. Isso ajuda a entender o que o seu público gosta, seja de produtos ou serviços. E é uma ótima para ficar de olho na concorrência e pegar as informações nas redes sociais. Agora, eu deixei a cereja do bolo para o final. Ela não é só uma das minhas favoritas, mas também é uma das mais completas. E é claro que eu estou falando do Sam Rush. É possível ter algumas análises na versão gratuita, que é um pouco mais limitada. Porém, também tem a versão paga, que é muito robusta. Ela oferece mais de 40 ferramentas diferentes, incluindo SEO, conteúdo, publicidade, pesquisa competitiva e gestão de redes sociais. Uma das vantagens dela para analisar os seus concorrentes é que você consegue descobrir quem são, quantas palavras-chave eles usam e quantas delas são semelhantes às suas. Eu separei para você apenas 5 de uma infinidade de ferramentas que você pode utilizar para saber mais sobre os seus concorrentes. Me conta aqui nos comentários se vale um vídeo só de dicas e mostrando como usar algumas dessas ferramentas para ajudar vocês. Depois de aprender a analisar a concorrência e pegar as dicas da ferramenta, eu também quero saber se você vai usar a concorrência a favor das estratégias do seu negócio. E, por favor, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito curiosa para saber. Para continuar nessa jornada empreendedora, a gente tem um encontro marcado aqui nesse canal na semana que vem. Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Eu espero você. Tchau, tchau!